Agora sextou, né? Vamos conferir os destaques deste final de semana. O Ivan Abdala... Vamos lá! O Ivan Abdala costuma trazer pra gente ótimas dicas. Vamos conferir. Sextou e estamos na ressaca de carnaval e olha só, o momento pede que a gente tenha ainda mais cuidado pra se divertir. Então as minhas dicas de hoje são pra você curtir com segurança em casa. Se liga aí! O Cantor Pado apresenta hoje, às 8 horas da noite, o show Pássaro Noturno, com músicas de sua autoria e também grandes parcerias. A transmissão acontece no YouTube do Sesc Goiás. Obrigado, Sesc, pelo convite. Me sinto honrado e quero convidá-los pra prestigiar somente pelo canal do YouTube do Sesc Goiás, tá bom, gente? Dia 19 de fevereiro, às 20 horas, a transmissão da live que faremos direto do palco do Teatro Sesc. E com a participação super especial do Luiz Chafim e com a participação mais que especial de todos vocês, divulgando, assistindo, nos prestigiando, assim, um montão de gente curtindo pra que a live bombe. E já prepara aquela pipoca porque tem novidade chegando nas plataformas de streamings. Pra quem curte suspense, já está disponível na Netflix a primeira temporada de Por Trás de Seus Olhos. A série conta a história de Louise, uma mulher batalhadora que se desdobra entre o trabalho de secretária numa clínica médica e a missão de criar um filho sendo mãe solo. Num dos raros momentos de lazer, a que se permite, ela se envolve com David num bar. No dia seguinte, descobre que ele é casado e que, além disso, vão ter que trabalhar juntos. Os dois iniciam um romance secreto e, por acaso, Louise também se torna amiga da esposa de David, que é uma mulher encantadora, mas cheia de mistérios. Com o tempo, ela se vê cada vez mais envolvida pelo casal e também passa a desconfiar que está participando de um jogo perigoso. Estreia hoje na Amazon Prime Video a primeira temporada de O Internato Las Cumbres, uma série adolescente de terror. A história acontece numa escola para crianças problemáticas, localizada ao lado de um antigo mosteiro, que fica num lugar inacessível e isolado entre as montanhas. Por lá, o clima religioso se mistura com regras super restritas em um ambiente bem tenso, que farão você mergulhar em aventuras assustadoras e aceleradas. Quando as portas do inferno se abrem, o mal circula livremente. E hoje também tem novidade na Disney+. A estreia da plataforma fica por conta das aventuras de Flora e Ulisses. O filme é uma comédia sobre Flora, uma menina de 10 anos, fã de quadrinhos, cujos pais se separaram recentemente. Depois de resgatar um esquilo chamado Ulisses, Flora fica surpresa ao descobrir que o animalzinho possui poderes únicos de super-herói. Esses poderes vão conduzir os dois por uma aventura divertida e complicada que mudará a vida de Flora e sua perspectiva para sempre. Ulisses! E essas são as melhores opções para o seu fim de semana em casa. Eu espero que você goste. Dá para aproveitar bastante sem precisar se arriscar saindo de casa, né? É bom lembrar que o momento é delicado e o mar não está para peixe. Então vamos aguentar firme só mais um pouquinho para logo, logo a gente poder voltar ao normal. Até semana que vem. Tchau!